Beleza, podemos? Quando te olhei eu pensei E fiquei na minha Mas imaginação é como cinema Uma trama perfeita Um imã de ideias bem feitas Distantes Distantes de você Distantes de você E no fim desse filme Eu não te vi Te perdi de vista E aqui eu não sei de você Nem uma pista O mundo ideal Agora apagado Olha eu aqui Eu não tô do seu lado As imagens da minha cabeça Distantes Distantes de você Distantes de você Distantes de você Distantes de você Você vai me acompanhar em minhas viagens E eu nos seus embates Esses meus devaneios vão ser só miragens Uma fase Que vai passar em um instante Distante Com você Distante Com você Distante Distante Amém